O que é isso? O pagode em primeiro lugar 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 Com essa pista não se cansa Quero andar, segura a criança Vou deixar só com vocês Vai ficar real É madrugada É madrugada É madrugada É madrugada É madrugada No meio das noites trincheiras Pegando serão as pretas Pegando pra quem quer amar Quando começa o balé Quando começa o balé das canetas É outra cabeça de samba Que a gente precisa gravar É madrugada É madrugada É madrugada É madrugada É madrugada É madrugada Não sei da sua conta Tempo o calça do ar vai correndo Quando eu vou estar o salão O copo de gil, o corpo, a cabeça de um copo de gil O que mais uma vez, mais um pouco, se ativerem na boca E aí, madrugada, e aí, madrugada E aí, madrugada, e aí, madrugada E aí, madrugada Oh, se segurar essa babucada, eu continuo, meu irmão Então vai, já tá na parada Vamos lá, meu pai Segura a palma da palma, tem um batido alto Busca do meu copo de carica e prateado Busca de luizinho e prateado Só musical, hein, pai Vamos lá, meu pai Cada um na sua onda Eu não vou lá no teu marco Cada um no seu, cada um Pois não, se correr o bicho perde Cada dois Na sua onda Cada um na sua palma Eu não vou lá no teu barco Não vem na minha mancha Cada um no seu, cada um Deixa o cada um no seu Se correr o bicho perde E se pegar o bicho só Bicho solto é malandro, que malandro Tá mancada, se mancada, se balar O empalo da madrugada Tem a companhia do cego Dorme de quem é um pra baixo Me vacila, sobe o povo É motivo de esculacho Esculacho, só escuta a preferência Escuta, discute o sujeito Óbvio, não vai um pra vacilar Eu não vou lá na tua praia Pra quê? Pra você não vir na minha Aqui na rua é para o peixe Porque esse outro farol Come a pulação Saladinha não é piranha Piranha não tá no mar Se a maré não tá pra peixe Vai pescar no teu lugar Pra pisar no meu terreiro Tem que vir no sapatinho E se outro não vai Eu caminho mesmo atrás Com os passos que aprendem Dependendo do seu traço Vou somar a dividir O que me ensinei E quem vale o barilão Nosso lema É um por dois Cada um Cada dois Na sua onda Cada um é só um gancho Eu não vou lá na tua praia Cada um Se comer o bicho pega Se pegaram é bicho Se comer o bicho pega Se pegaram é bicho Vamos lá Sou do sereno Eu também não tenho hora Se tiver já fora por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno É o melhor Sou do sereno Eu sou do sereno Na minha hora Deixa a porta pro dentro Não dá Bora porque eu sou do sereno Na minha hora Sou do sereno Na minha hora Sou da luz do sol também Eu sou do hoje e amanhã Me canto que vai e vem Com o som do estandante Ser boeno me faz tão bem Me levanto o astral A tristeza e o mal não tenho A loucura é cheira Eu sou da vida vadinha Minha poesia senhora Sou do sereno Não tem hora Eu sou do sereno Não tem hora Se tiver já fora por dentro Do lado de fora Eu sou do sereno Eu sou do sereno Não tem hora Sou do sereno Não tem hora Não tem hora Eu sou do sereno Não tem hora Eu sou do sereno Não tem hora Beleza pura Beleza pura Eu sou do sereno Eu sou do sereno